Música Olá internato, estamos de volta aqui com o Demi Entrevista, estou recebendo hoje aqui nos estúdios A Rosaria Miller, ela que é terapeuta de regressão de memória, também mestre em Reiki, Uzui e Caruna Ela é aluna direta do americano Dr. Leonard Orff, isso mesmo né? Ele que promove cursos de versos de respiração, ela é fundadora da ONU Comunidade Caminhando Juntos Atua na Bolívia, no Brasil e também na Europa Aqui do meu lado esquerdo está a Marta Franco, ela é facilitadora em terapia de renascimento e vidas passadas Mestre em Reiki, Uzui e Caruna Fez treinamento com Décio e Vilma em Constelação Familiar e Empresarial E é fundadora do Espaço Terapêutico Renascer Saúde, atua no Brasil e no exterior Exatamente sobre um evento que vai estar acontecendo nesse final de semana Começa na verdade na quinta-feira No Espaço Renascer Saúde, que nós vamos conversar com elas aqui Primeiro é um prazer recebê-la aqui, seja bem-vindo Agradecida Muito bem, também um prazer recebê-la aqui, Marta, seja bem-vinda Muito grata por tudo Bom, fala pra gente sobre esse evento que vai estar acontecendo no Espaço Renascer Saúde Essa semana, primeiro quinta-feira Teremos uma palestra, né? Fala pra gente sobre essa palestra vivencial Nessa quinta, a partir das 18h30, mais ou menos 19h, até 21h Nós falaremos sobre renascimento, vidas passadas, né? Morte e transcendência Que é o mesmo nome do workshop que trabalharemos nesse final de semana Então a gente vai falar sobre esse assunto A importância, o objetivo e tal E por que esse tipo de trabalho Em que ele beneficia, né? Por que ele é importante e tal E faremos vivência também Essa parte, se a pessoa não quiser e não puder fazer o workshop Ele pode ir na vivência, que já vai aproveitar muito, né? Por tudo que a gente vai trabalhar lá, Rosário e eu A palestra vivencial, a palestra, então, qualquer pessoa pode ir Ela é gratuita, não é? Isso, é gratuita e todos podem ir Mesmo aqueles que não vão poder fazer o workshop e tal Ou que vão também pra conhecer Pra ver o que a gente vai trabalhar no final de semana Será um prazer receber todos lá Tá, Rosário, fala pra gente sobre a importância Do uso da regressão de memória Como tratamento terapêutico Bom, a terapia de regressão Facilita a pessoa a entrar em uma consciência plena Dos primeiros fatos E poder ressignificar a experiência vivida Fazendo que a vida continue de uma maneira muito mais rica Muito mais expressiva Muito mais cheia O que a gente estava conversando agora há pouco Antes da entrevista Falando exatamente sobre o problema Os males Que vem junto com a depressão Que é considerado por muitos aí Você é terapeuta Vocês são terapeutas e sabem muito bem disso Que está sendo considerado o mal do século Que é, na verdade, um mal meio que invisível Às vezes a pessoa está começando a sofrer depressão E não sabe que está depressiva E só tem a noção de que está com o problema Quando já está num estágio bastante avançado É certo A depressão fala muitas vezes De a incapacidade de conectar-nos com o nosso próprio poder Com o nosso próprio poder criador Com o nosso próprio poder de consciência criadora Então, a terapia está direcionada Para que cada pessoa tome consciência De sua capacidade De criar e crer Então, isso liga de novo A pessoa com a consciência da vida E faz com que a depressão desaparezca Marta, fala para a gente Eu queria que você falasse sobre o trabalho realizado Você que é fundador do Espaço Terapeuta Que é Nascer Saúde Nossa equipe já esteve lá Já algumas vezes acompanhando o trabalho de vocês Mas eu queria que você falasse sobre As pessoas que ainda não sabem O trabalho que é realizado no Espaço Terapeuta Nascer Saúde Qual que foi a finalidade Da estruturação de um espaço como esse? A finalidade a gente tem lá como missão e tudo A ajuda a fim de que as pessoas possam despertar as suas consciências E assim como o Rosário disse Descobrir dentro de cada um a força A sua própria força Nós somos um grupo de mais ou menos 20 e poucos profissionais Temos terapeutas holísticos Psicólogos, médicos, fisioterapeutas e tal E é um grupo Que pensa assim E é por isso que estamos juntos Então o Renascer ele tem Ele fez 5 anos esses dias E o objetivo dele é esse E por que a gente criou esse espaço? Eu tive A minha primeira filha Teve um trauma de nascimento muito grave Muito grave E gerou nela síndrome de pânico e depressão E ela foi Ela se curou através do trabalho com a Rosário Então há Sete anos, né, Rosário? Que nos conhecemos Sete Então com esse trabalho de Renascimento Que minha filha Se curou Digamos, né Inclusive hoje ela é professora E tudo Mas ela também é terapeuta e tal E por isso Por perceber que muitas vezes A pessoa passa por isso As mães e as próprias pessoas E não sabe por que Depois eu fui observando Quanto esses traumas De vida intrauterina E de nascimento Geram síndromes de pânico E muitas outras coisas Então quando a gente sabe isso A gente consegue ajudar a pessoa a se curar Entende? Porque é muito simples Realmente é muito simples Curar-se de depressão De síndrome de pânico E de muitas outras Enfermidades Que alguns dizem que são incuráveis São para Quando a gente não compreende E todos esses sintomas Eles têm um ponto de partida Todos esses sintomas Todo tipo de enfermidade Ele inicia Porque aconteceu algo Algum trauma Seja nessa experiência Seja na infância Seja em outra experiência anterior De vida física E quando se trabalha isso Se chega ao resultado Sim E não somos nós que curamos São as pessoas De posse dessa compreensão E da ressignificação Ou seja Quando há um trauma Um processo De Traumático Fica as memórias Nas nossas células À medida que isso seja liberado E ressignificado A pessoa muda Isso é muito simples E não é demorado Geralmente é mais rápido Vendo a Marta Falar sobre o tratamento Exatamente Da possibilidade Da pessoa Meio que se autocurar Com a ajuda De um profissional Através da regressão Por mais simples Que pareça Mas ainda se encontra Uma grande resistência Por parte da sociedade Nesse tipo de tratamento Eu acho que cada vez É mais fácil A mesma gente Que conhece Seu próprio poder E consegue curar Se sarar Completamente Dos fatos Do problema É quem mostra Para todo o seu entorno A capacidade Do entorno De sarar Então cada vez Eu acho que é muito mais fácil Bom Só lembrando aqui Então nessa quinta-feira A partir de que horas? A gente pede Para chegar às 18h30 Mas vamos iniciar Pontualmente Às 19h Tá No caso A palestra Que vai acontecer Na quinta-feira E na sexta E no sábado Vão acontecer Então O curso O workshop Isso O workshop Começa Sexta Também Às 18h30 E vai até Às 22h Depois no sábado Das nove E a gente vai trabalhar Até à noite Porque vai ter momento De respiração Que a gente trabalha À noite Inclusive Porque a gente vai trabalhar Também com respiração Com meditações Com fogo E tal Mas não As pessoas não vão se queimar É Se brincar com fogo Já sabe A vovó falava Isso Então no sábado Vai terminar mais tarde Nós pediremos As pessoas que durmam No local Sabe Vão dormir no espaço O almoço Será servido no espaço O jantar também E tal E no domingo A gente inicia Em torno de nove Dez horas da manhã E vamos até Mais ou menos Quatorze Às dezesseis horas Então no caso Nessa Na sexta E no sábado As pessoas Têm que se inscreverem Como é que a pessoa Faz para se inscrever Pode Telefonar Para o Renascer 62 3274 1301 E 1308 Agradeço demais A presença de vocês Aqui Muito obrigado Rosária Obrigada Eu sou quem Agradecer a todos vocês Obrigado Marta Eu também agradeço E queria dizer uma coisinha mais No nosso site Sempre tem todos os cursos Porque a gente tem muito curso Muita palestra E momentos abertos ao público Gratuito toda semana Inclusive Tá Toda segunda e quinta Das dezenove às vinte horas Nós temos abertos a todos Tem muita gente que Se resolve muitas coisas Só com esses encontros Tá E nós convidamos a todos E agradeço muito ao DMTV E também o Diário da Manhã Que por causa de vocês E com vocês É que a gente tem conseguido Chegar às multidões Eu fico muito feliz É um prazer nosso Participar da divulgação De um trabalho tão importante Quanto esse E o DMTV fica por aqui Você continue Na nossa programação Até o próximo DMTV Tchau, tchau Tchau, tchau